Cruzamento por baixo, Zé Rafael! Goooool! Tudo bateira! Zé Rafael! ...do jogo seguido, então segue, a checagem não deu em nada, olha o desvio de cabeça! Goooool! É que ele chega, bateu o cruzado, o Mário, olha o toque de cabeça! Goooool! Do Palmeiras! Zé Rafael! Na marca de 4 minutos do segundo tempo, ampli... ...e tome cruzamento de novo na área, Zé Rafael! Goooool! Goooool do Palmeiras! Zé Rafael! 20 minutos do primeiro tempo, cruzamento preciso do Bruno Henrique! Mike pela direita, a condição é boa, cruzamento para o Davidson! Era o Felipe Melo, sobrou, Zé Rafael! Goooool! Ótima jogada pela direita, o lançamento espetacular do Bruno Henrique! Cruzamento para o Miolo! Felipe Melo tentou primeiro, ela deu o rebote! Zé Rafael, chapa do pé direito! Ela bateu no poste, foi morrer no outro canto! Está aberto, o marcador aqui no Allianz Parque! A vibração vai do torcedor do Palmeiras! Seu passe à frente, um bolão para sair do gol do Palmeiras de pé direito! Goooool do Palmeiras! A descontração vem aí, o time do Palmeiras chegou, Rafael Veiga! Fez o cruzamento! Goooool! Zé Rafael! Gol do Palmeiras!